Música Galera, eu queria dar continuidade àquele assunto que nós tivemos aí no... Em um vídeo passado sobre a carta de condução portuguesa. Bem, o que aconteceu? Eu já falei naquele vídeo lá que eu dei início ao meu processo de transferência, de mudança da carta de condução brasileira para a carta de condução portuguesa em janeiro. Até agora eu recebi a confirmação de que ele está em análise, né? Essa solicitação eu fiz pela internet e ainda não recebi a análise dela. Da Ana Paula eu fiz a mesma coisa. Ela recebeu a confirmação e a análise dela já foi feita. E eles pediram mais informações, pediram a carta de condução autenticada no consulado. Mesmo, né? Mesmo que no site do MT peça a carta autenticada no consulado ou o prontuário obtido lá no DETRAN. Bem, o que acontece? Eu, para não perder tempo, eu já fiz a minha solicitação novamente, só que agora eu vou pelo outro caminho. Agora eu vou pela autenticidade da carta de condução, da minha carta de condução brasileira, lá no consulado de Lisboa. Vou fazer pelo consulado agora, não vou mais fazer por aquele prontuário que a gente imprime lá no site do DETRAN. A gente paga e eles te enviam, né? Mesmo porque no site do consulado, lá sim, no site do consulado, recomenda-se que seja postulado. No entanto, no site do MT, onde tem ali as regras para fazer esse processo, não fala nada no que diz respeito a apostilamento. Bem, tentei por esse lado, já vi que não deu certo com a Ana Paula, o meu processo está emperrado lá, eles não fazem análise. Pelo que a mulher lá me disse, tem um sorteio de 30, 30 ou 300, 30, 30 processos por dia. Porque são muitos poucos processos para o MT estar fazendo, né? Então, vou fazer mesmo pela autenticidade no consulado. E surgiu uma questão muito importante aí neste processo. Porque o que consta? Todo mundo já sabe, né? Tem que pegar sua carta de condução brasileira, o seu título de residência, preencher um formulário, preencher um formulário, colocar dentro de um envelope, junto com outro envelope, né? E mandar para o consulado de Lisboa para eles fazerem a análise e então mandar a tua carta de condução autenticada. Pois bem, no consulado, no site do consulado, diz que esse serviço custa 15 euros. 15 euros, tá? Nada mais, nada menos. Tá lá nas taxas de emolumentos consulares a respeito desse tema. A grande dúvida que surgiu é no que diz respeito a que taxa é essa? Como eu consigo pagar ela? Onde que eu pago ela? Como que ela é? É um papel? É um carimbo? O que que é isso? É algo que tem a ver com o consulado? É um papel do consulado? É um vale postal dos correios? O que é isso? O que é essa taxa de 15 euros? Será que eu tenho que mandar os 15 euros dentro do envelope também, junto com os documentos lá para Lisboa, para o consulado? Fica essas perguntas, porque não diz nem no site do consulado, nem no site do IMT, qual é o valor desse tipo de procedimento. O que a gente sabe é que lá no site do consulado brasileiro, diz que esse tipo de procedimento vai ser 15 euros, 15 euros. Mas não tem informação de que forma que é pago. Quando você baixa o formulário do IMT para preencher, é um formulário do consulado, que lá é um formuláriozinho que tem várias opções. O que tu quer? Tu quer segunda vida e casamento? Tu quer atualizações eleitorais no Brasil? Tu quer ser isento de imposto de renda? Tu quer a autenticidade da carteira nacional de habilitação brasileira? Opa, é esse. Então, tu assina ali, preenche tudo e tal. E lá embaixo, gente, lá embaixo está escrito, está escrito assim, informe aqui o nome da pessoa que adquiriu o Vale Postal. Opa, ali está a resposta. Ali está a resposta. Então, o que acontece? No envelope, você vai comprar dois envelopes no correio, vai colocar ali a cópia da tua carta de habilitação, de preferência colorida, a cópia do teu título de residência, a cópia do teu passaporte, aquela declaração, aquele formulário ali, solicitando a autenticidade, que é um formulário do próprio consulado, coloca tudo ali dentro e pede para o atendente do CTT, não é qualquer CTT em leiria, só o CTT da rua Guerreiros de Angola, alguma coisa assim. A rua da rodoviária ali, só aquele CTT que faz o Vale Postal, um papelzinho desse tamanho assim, que diz o nome, ali o próprio atendente vai preencher o nome do destinatário, a qual esse vale vai favorecer. No caso, consulado do Brasil, rua Antônio Maria Cardoso, número 39, código postal 1.200, não sei quantos, Lisboa. Aí, esse é o destinatário do código postal, e embaixo preenche os seus dados, o homem mesmo, o atendente mesmo que preenche, e ele te dá aquele papelzinho, aquele papelzinho, gente, essa informação ninguém dá, coloca aquele papelzinho, o vale, o vale postal, junto com os papéis, coloque, junto com os papéis, e mande para Lisboa. Será que é tão difícil o pessoal que tem falado sobre esse tema, explicar isso? Tem gente que fala que tem que comprar um selo. Por que selo? Ninguém fala em selo, cara. Tem gente que diz que tem que pagar taxa. Pagar como? Tem que explicar como é que tem que pagar, gente, senão o pessoal fica perdido aí. O pessoal perde tempo mandando documento lá para Lisboa, e depois acaba percebendo que, mas eu não paguei nada, eu não mandei nada, não mandei dinheiro, não mandei nada. Puxa, se o serviço consular custa 15 euros, tem que ter uma forma de pagamento. Aí o pessoal vem na internet, fala como é que fez, tiraram a sua carta, que pagaram o selo, nem é selo, gente, não tem nada a ver com selo. O nome não é selo. O nome é... Vale postal. O nome é Vale Postal. Você coloca o Vale Postal junto com os documentos e manda. O Vale Postal no valor de 15 euros. A pessoa, quando abrir lá no consulado, vai abrir, vai ver que está ali o Vale Postal, isso ali vale dinheiro, quer dizer que tu pagou pelo negócio. Então ela vai fazer o procedimento para ti. Vai pegar, vai autenticar a tua carta de habilitação, colocar no papelzinho que você já enviou para ela, vai colocar no envelope que você já tinha enviado, junto com os documentos, dentro da carta. Já preenchido, né, de Lisboa, Rua Antônio Maria Cardoso, número 39, para Sandro, Luiz dos Reis, Craguejeira, Código Postal, e vai chegar na minha casa. Então, o que é que precisa, agora, resumindo tudo, o que precisa mandar para o consulado, seja o consulado de Lisboa ou do Porto? Cópia da tua carta de condução, de preferência colorida, cópia do teu título de residência, cópia do teu passaporte ou do teu, da tua identidade do Brasil, ou, não sei, né. Eu mandei, eu mandei do meu passaporte. E o vale postal. Não é selo, gente, porque as pessoas falam, ah, eu quero comprar o selo, mas o cara vai dizer, não, mas não tem nenhum selo de 15 euros. Entendeu? É um vale postal para o pessoal lá de Lisboa, do consulado, pegar aquele vale e ir no CTT e trocar por dinheiro. Vale como dinheiro, entendeu? Então, é isso. Mandando esses documentos, vai ser analisado, demora uns 20 dias para acontecer esse trâmite, segundo a experiência de algumas pessoas. Espero que seja mais rápido. E, a partir de semana que vem, daí, a gente já vai começar a esperar o retorno dessa documentação. Quando chegar, aí sim, você vai para o site do MT, abre aquele formulário no site do MT, o formulário que diz respeito à troca de carta de condição brasileira para a portuguesa, preenche todos os teus dados e, nos campos, anexar, anexa, então, toda essa documentação que eles estão pedindo. Título de residência, você digitaliza ele e anexa, título de residência, tua carta de habilitação, agora sim, autenticada pelo consulado, você já recebeu, né? Digitaliza, anexa e manda, anexa. O atestado médico, digitaliza, você ganha ele em papel também, né, na hora do... Digitaliza ele, anexa e manda. Vai ser submetido, eles vão analisar e eles vão aprovar. Quando eles aprovar, eles vão mandar para ti, então, um boleto de 36 euros, que é o valor da sua carta de condução. O valor desse processo no MT agora. No MT. E, então, eles vão marcar, provavelmente, uma data para você ir lá e tirar as suas digitais e assinar e pegar a sua carta de condução assim, entendeu? Então, procedimento é o quê? Solicitar no consulado a autenticação. Vindo a autenticação, vai para o site do MT. Você preenche o formulário, submete, eles analisam, aprovando, eles mandam para ti um boleto para você pagar, no valor de 36 euros. Você pagando, provavelmente, eles já vão agendar o dia para você ir lá colher as digitais e assinar o documento e pegar já a sua carta de condução. Esse é o procedimento. Esse é o procedimento, tá? No que diz respeito ao papel que a gente pega no DETRAN lá do Brasil, aconselho que se faça isso, sim, mas que seja postilado para não ter nenhum tipo de problema. E foi o problema que deu com a Ana Paula. Provavelmente foi por causa disso que eles não aceitaram, né? Então, espero que agora as coisas funcionem, né? Detalhe, gente. Eu falei no último vídeo que se você for pego pela GNR, desculpa, eu falei que se você for fazer a troca da carta brasileira pela portuguesa no período depois dos três meses do dia que você fixou a sua residência em Portugal, você levaria coima. E não, não leva coima, tá? Para fazer esse processo. Leva coima se a polícia te parar no trânsito aí, nas estradas, aí você leva uma coima. Mas para fazer o procedimento, você tem dois anos para fazer esse procedimento sem coima no IMT. Entretanto, se for pego na rua andando com o carro, dirigindo o carro ou moto pela rua, a polícia vai poder, sim, dar uma multa para você, né? Mesmo você mostrando ou não um ou outro papel que você tenha, pode ser que eles deem, pode ser que eles não deem, tá bem? Então, esse foi o procedimento que nós adotamos agora, pela última vez. A gente espera que dê certo, porque isso é uma novela. É verdade, gente, é uma novela. E a gente precisa do carro aí para estar andando para lá e para cá, para ir trabalhar, para buscar as crianças, para ir no mercado, para fazer tudo, né? Carro não é um luxo, carro é um bem essencial para a família. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado uma ou outra pessoa. É uma pena que eu não bati foto do... Como é que é? Do Vale Postal, que eu queria deixar aí para vocês verem. E conversando lá com o homem, escrevendo o endereço meu para Lisboa, depois de Lisboa para mim, conferindo tudo e o homem fazendo perguntas e preenchendo. Acabei esquecendo de tirar foto do Vale e seria muito bom para que vocês pudessem enxergar aqui como que é esse Vale, né? Porque muitas pessoas falam que é a taxa, falam que é um boleto, falam que é um selo, falam que não sei o quê. Não é nada disso, gente. É um Vale Postal, tá bom? Um Vale Postal. Então, gostaria de agradecer. Beijo no coração. Fui! Vou para cá. Fui! Fui!